Olá fãs do esporte luta de monstros. Oi gente aqui estamos com mais um vídeo o Batman Neto e Fabiano Netal e hoje a gente vai fazer uma batalha contra Zila e todo mundo. Zila da Zila. Não empresta. Mostros. Este é Zila você já conhece o nosso vídeo anterior dos monstros de Godzilla ele vai lutar contra todos os outros monstros e quando ele terminar de lutar com um ele vai ficar com lutar e depois vai começar a lutar com o outro. Vamos agora para a luta dos monstros. Vai! Zila lutando contra Godzilla vermelho. Quem será que vai ganhar essa luta titânica de dois monstros? Soltando os raios e dando golpes mortais. Zila parece que perdeu. Ele está se recuperando. Está em pé de novo. Ele está indo atacar. Eles estão voando. Zila deu o golpe de costas usando as suas escamas afiadas e atacando o Godzilla vermelho. O Godzilla vermelho está reclamando. Está com dor. Ele foi lançado longe. A luta continua. O Godzilla vermelho deu uma rabada em Zila. Não deu não. Não? Pareceu que deu. É uma luta terrível. É uma luta terrível senhoras e senhores. Dois mega monstros do cinema. Um japonês e outro americano se estapeando como duas mulherzinhas. Eles, inclusive, conseguem lutar no ar flutuando. E caíram no chão de novo. Enfiou as escamas dentro do corpo. Dessa gol de Zila vermelho não vai escapar. Zila tem um golpe que é indefensável. Que é se jogar de costas no adversário. Agora ele vai usar o golpe mais forte. O golpe secreto. Golpe secreto? É que olha o que vai acontecer. Não faz nenhum barulho, mas só que é um rugido muito alto. Ah, o golpe secreto é um rugido muito alto que não faz barulho. E gol de Zila vermelho foi lançado para fora do ringue sendo derrotado. Ele passou a fazer parte agora da plateia. Quem agora ir lá lutar? Quem vai desafiar o Zila? A pulando de alegria. Ele está pulando de alegria. Quem agora é o desafiante? É esse aqui. O conterrâneo dele é o outro Godzilla americano. Que foi mais bem seguido. Agora é a vingança de Zila. Agora é a vingança de Zila. Zila vai se vingar. Eles lutam no ar. E ele está apanhando bastante. As escamas cortantes de Zila estão cortando o Godzilla americano 2014. Olha, o Zila tem um golpe de se transformar em uma população. E meteu o rabo lá no Godzilla americano 2014. E agora no Godzilla 2014, ele está paralisado com um raio congelante de Zila. Ele não está fazendo nada. Agora o último golpe que é... O golpe mágico. Vou dizer o americano se deu mal. Ele não está aguentando tanto as pancadas. Eles lutam flutuando no ar, senhoras e senhores. Meteu o rabo no olho. Rabo no olho não vale. Ele está cego, senhoras e senhores. Não consegue enxergar nada. Agora no outro olho. Agora ele vai morder. Primeiro ele vai fazer um buraco imenso na barriga do Godzilla americano. E depois vai quebrar o osso. O osso? Agora o último golpe. O Godzilla americano ficou sem perna. E morreu. Morreu, morreu. Ficou despernado. E o próximo, qual vai ser? Zila está cansado, caindo no chão, mas está vitorioso. Ele agora vai ser desafiado por Godzilla gigante. Ninguém consegue derrotar esse Godzilla porque ele é o maior de todos. É o maior Godzilla do planeta Terra. Zila está tentando ser comido pelo Godzilla. Não, ele está enfiando o rabo pela garganta. Isso é muito estranho. Como isso pode ser um golpe? É para quebrar o cano que come. O cano que come? E depois ele vai destruir uma das escamas. Vai destruir as escamas? Mas eu vou dizer que ele é muito grande, muito poderoso. Tamanho não é documento. Ah, teoria interessante. Os outros monstros olham admirado a força de vontade de Zila, que está atacando impiedosamente o Godzilla gigante. O Godzilla gigante começa a cair, caiu, caiu, caiu. O público não acredita. O Godzilla gigante caiu aos ataques de Zila. Ninguém esperava isso. Todos esperavam que o Godzilla gigante fosse esmilinguir, estraçalhar, desmeguelar. E o último golpe. Último golpe. E Zila vai arrancar a cabeça. O Godzilla ficou descabeçado, senhores e senhores. Vejam só o que aconteceu. Olha, ficou só o toco da cabeça. E historicamente isso nunca aconteceu. Ninguém nunca derrotou o Godzilla gigante. E aqui está ele caído, senhoras e senhores. Zila está tripudiando. Ele está comendo a cabeça. Está comendo a cabeça de Godzilla gigante. Agora o pescoço. Pronto, agora está na barriga. Que horror. Morreu. Os monstros agora estão estupefatos. Eles olham. Ah, o que eu vou fazer? Ah, o que eu vou fazer? Como é que alguém vai conseguir ganhar desses Zilas, se nem um grandão ganhou? Agora dois. Agora dois, ó. Agora dois. Dois. Dois Mechagordzilas lutando contra Zila. Primeiro. O primeiro Mechagordzilas vai lutando. Ah, a batalha que ninguém nunca viu. Você só vê aqui no canal do Batmaneto. Zila ataca impiedosamente com suas garras afiadas e unhas pintadas de esmalte. Esmalte amarelo. Eles estão lutando no ar. Em pleno ar eles voam. E aí? Caiu, caiu. O Mechagordzilas 74 está dando um ataque imortal neles. Agora ele vai usar o propulsor que ele usa para voar, para atingir ele. Está pegando fogo. Está pegando fogo. Agora ele vai soltar um monte de água pelas escamas. Água? É. Água contra fogo, senhores, senhores. Essa luta está se tornando épica. Agora vai soltar o raio dentro da boca. Tchuuu. Isso limitou de Godzilla 2014. Godzilla, Mechagordzilas 74 perdeu. Quem diria? Agora vem o Mechagordzilas 2003, que é o chamado Kiriun. Kiriun. Zilla já vai encostando nele, dando voltas e fazendo uma série de desmantelamentos muito sérios. Ó, ele é tão burro que está tentando enfiar o rabo em Zilla, mas só que não consegue. Ó, Tchuuu. É, Zilla é muito esperto. Está fugindo. Está fugindo de tudo que Mechagordzilas tenta fazer contra ele. Swing. E caiu em pé. E ele caiu em pé. Agora ele vai entrar na terra como vocês todo mundo sabem. Vai entrar na terra. Mas ele está no subterrâneo. Subterrâneo invisível. E depois ele pulou. Depois ele veio aqui. Atacou por trás. Kiriun está perdendo. Está soltando parafusos para tudo quanto é lado. Agora vai soltar o raio. Kiriun foi derrotado. Perdeu todas as suas peças sobressalentes e não pode ser mais desmantado. Ninguém esperava isso. Vai explodir. Ele desintegrou-se. Mechagordzilla desintegrou-se. Zilla venceu mais uma vez. E o Kiriun quase perdeu a cabeça. Provando que não importa que seu filme foi um fracasso. O importante é ser o mais forte e poderoso de todos e ter unhas amarelas. Unhas amarelas é muito importante. Agora sai quem vem lutar. E agora quem desafiará esse grande campeão? Um de 100 metros. Ah, Godzilla do Final Wars. Será que ele vai ganhar? No filme Final Wars. Godzilla Final Wars ganhou de uns 80 monstros no mesmo filme. Inclusive de Zilla. Zilla é jogado contra a Opera House de Sydney na Austrália. A luta começou. Agora sabe o que vai acontecer? Zilla vai fazer a revanche dele com isso. Arranhando a garganta. Mais uma vez a tática de meter o rabo na boca do oponente é a tática inicial. Agora quebrou a língua. Quebrou a língua. Godzilla Final Wars não consegue mais falar. Mas claro, Godzilla não falam. Sorrose não. Mesmo assim ele consegue soltar o raio ainda. Mas Zilla resiste ao raio. Porque ele comeu muito peixe naquele filme dele. E está com muita energia. Vai lá. Continua a lutar. Agora vai enfiar o rabo dentro da escana. As escamas é a fonte do poder de Godzilla da Final Wars. Com as escamas danificadas ele não pode mais soltar o raio. Mas só que lembra do Godzilla Final Wars? Quebraram uma escama e ele ainda conseguia soltar o raio. Então ele ainda conseguiu. Mas é um raio mais ou menos. É. Eles estão lutando no ar de novo. Voando com os Sayajins. Agora o Godzilla Final Wars ele arranhou o Zilla. Zilla foi arranhado. Será que ele vai continuar na luta? Será que ele vai resistir aos ferimentos depois de tantas lutas? Ele ainda pode derrotar todos os monstros que faltam. Ainda faltam Gaigan, Júnior, King Dora, Anguilos e todos os outros Godzillas coloridos. Eles estão no céu. Caíram de volta. E continua a luta. A batalha titânica entre Godzilla 2014. Não. Godzilla Final Wars e Zilla. Agora vai quebrar. Oh não. Godzilla Final Wars perdeu um pedaço das escamas. Morreu. Ele caiu. Ele não tem mais poderes. Ele está caído. Uma derrota. Achar capante. Agora. Todo mundo está perdendo coisa. Agora o Júnior vai lutar contra Zilla. Júnior é o filho de Godzilla do filme Godzilla contra Destroyah. Mas olha o que Júnior vai fazer. Ele vai tentar dar uma rabada. Mas só que outra não aconteceu. Davai Júnior com a rabada. E foi enganado pela velocidade titânica de Zilla. Mas só que ele entrou na terra. Zilla entrou debaixo da terra. Agora ele vai sair por trás dele. E olha o golpe que vai dar. Zilla vai dar o golpe traçoeiro saindo debaixo da terra. Godzilla Júnior não aguentou a pancada. É como ele derrotou Shin Godzilla em outro vídeo que não é do nosso canal. Soltou o raio nas camas. Mas depois Júnior vai olhar para trás e só vai ver um buraco. Ele entrou debaixo da terra de novo. Ficou só o buraco. Depois vai soltar o raio de novo. Vai sair muito de sangue agora. Agora Júnior está tão ferrado que está tentando procurar Zilla. Júnior está sendo enganado pela esperteza de Zilla. Que ataca e foge para debaixo da terra. E não consegue encontrar o seu alvo. Eu acho que dessa vez Júnior se deu mal. Zilla ataca impiedosamente o filho de Godzilla. Do filme Godzilla contra Deus. Toróia. Filme de 1996. Que foi um grande sucesso. Afinal de contas foi o último filme antes do Godzilla Zilla de 1998. E foi a escama de novo. Onde é que eles estão? Os oponentes estão voando. Ah eles caem do céu de novo. Esses bichos eles esquecem. Voam e saem do frame da câmera. Ele ainda está de pé. Zilla vai olhar para cima. Olhou. Aí depois ele vai fazer uma coisa. Entrar debaixo da terra. Depois Júnior vai cair no buraco dele. Depois ele vai ficar dentro do buraco dele. Depois Zilla vai fazer um buraco ao redor do ringue. Depois ele vai sair daqui. E vai pular na cara. E Júnior se deu mal de novo. Agora ele vai soltar o raio no buraco que ele fez. Depois vai entrar um monte de raio dentro do cordigo de Júnior. E sabe o que vai acontecer? Júnior vai explodir. Não. Júnior vai explodir o coração. Ah ele vai implodir então. Depois explodir o coração. Júnior foi derrotado também. Que surpresa. Zilla venceu mais um. Que com muito trabalho e ele já está cansado. É melhor ele fazer o lanchinho dele. O lanchinho dele são pedaços do Godzilla gigante que ele está catando. Não. É peixe. Peixe. Zilla está comendo peixe que está aqui ao redor do ringue. Foi o peixe depositado pelos soldados americanos que decidiram alimentar durante o filme de 98. O filme é muito ruim, mas muito bom. Com Matthew Broderick. Hank Azaria. Primeiro tem que tirar as três cabeças de King Dora para derrotar. King Dora é o maior monte de todos os tempos. King Dora aqui está usando uma prótese feita de Dora Pox. Devido a outra batalha que ele teve. E por isso ele está super forte. Ele está lutando, soltando seus raios. Esse. Agora King Dora está olhando para trás. O outro está olhando para o lado e esse está olhando para esse lado. Mas só que Zilla é tão bom que ele consegue fazer isso. Só vir pela frente. Será que Zilla vai enganar o King Dora? Zilla conseguiu enganar King Dora que tem três cabeças e olha para todos os lados ao mesmo tempo. Arrancou uma cabeça. Uma das cabeças de King Dora foi estraçalhada, senhoras e senhores. Ela caiu nos terrenos obscuros do infinito. Agora caiu no buraco de Zilla para servir com comida. Zilla vai se alimentar da cabeça. Aí depois virou e agora está aqui. De comida. Agora Zilla é tão esperto que vai por trás e... Agora ele vai usar a técnica de novo das camas. Mas só que não dá a enfiar. A pele daqui é muito grossa. A pele de Doraepox é muito grossa. Mas só que ele conseguiu ir por aqui. Depois ele... Essa cabeça deu para cá. Depois Zilla subiu. Depois... Olha, ele pulou. Depois arrancou outra cabeça. Duas cabeças de King Dora e vai pôr embora. Vai servir como comida. Agora... Uhul. Essa é a cabeça que acabou de cair. Agora a última cabeça. A última cabeça vai ter que ser esperta. Vai ter que ficar olhando para todos os lados. Deixa eu ver. Agora eu estou olhando para frente. Ela viu Zilla. Zilla... Olhou para cá. Depois Zilla pulou. Depois King Dora nem viu que ele pulou para trás. Depois veio. E depois derrotou King Dora. King Dora foi derrotado. Uhul. Agora vai servir de comida. Para Zilla. Tá bom. Já vai servir de comida para Zilla. Agora... Coloca o corpo de King Dora ali. Agora vai ser... Gaigan. Será que ele vai usar a técnica de... Aqui? Ah... Serra da barriga. Será? Serra da barriga. Mas só que... Zilla... Quando ele encosta ali... Fica serrando... A unha dele. Que gostoso. A unha fica serrando, né? É. Fica assim. Faz cosquinha. Aí depois... Aí depois ele tem gente... Que vem assim... E ele vê uma coisa. Ele tem... Gaigan tem asas. Depois... Ele vai fazer isso. Zilla enfiou. Atravessou a serra. Atravessou a barriga inteira e a serra. Depois... Destruiu o olho com... Os esponjos de Zilla. Destruiu a boca. E... Morre. Sim, de Gaigan. Agora eu gosto de Zilla laranja. Com a maior prótese do mundo. A prótese de Durepops. Vamos ir mais rápido. E vamos colocar esses... Esses... Quatro. Pra lutar mesmo. Quatro? Eu tô contando cinco. Aqui. Ah, tá. Cinco com anguíros. Mas só aqui. Ah, Zilla foi pra trás. Agora vai destruir. Dois de uma vez. Zilla é incrível. Lutou com tantos. E tá com mais energia do que antes. Ele é realmente o super herói. Esses americanos maravilhosos. Fazem os melhores Zillas de todos os tempos. Derrota todos os Godzilla japoneses. E o outro americano. Zilla é o melhor. Apesar de ter vindo do pior filme. São as unhas dele. Ele tem unhas mágicas. Pintadas de amarelo. Cadê ele? Onde é que ele está? Ele fugiu. Ele está debaixo da terra de novo, é? Tá aqui. Ele tá aqui, ó. Agora vai fazer uma coisa. O público não consegue vê-lo. Ele está se movendo tão rápido no ringue. Que ninguém consegue enxergá-lo. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ah, ele está voando de novo. Agora dá para ver. Olha quanto Zilla já derrotou. A pilha de monstros derrotados por Zilla. Todos morreram. Todos morreram. Todo mundo morreu. Agora só resta o amarelinho, o branquinho e o anguíros. Que é o mais fraco de todos os monstros. Mas só que o amarelinho Zilla furou um olho. Aí depois está saindo muito sem. Só que ninguém viu. Olha que o pontinho saiu daqui. Que tem um pontinho de sangue. Fugiu. Eles lutaram na dimensão paralela. Por isso ninguém viu. Ninguém conseguiu ver essa parte dessa luta. Agora é o super golpe. Que vai funcionar com os três. Será? Será que Zilla vai conseguir derrotar os três de vez? Com aquele super golpe que vai furar. Sabe o quê? O chão. Não. Vai furar. Isso. Vai furar aonde que eles estão. Zilla vai descer. Fugir assim. Depois que Zilla fugir assim. Eles vão cair. Depois vão cair na lava. Depois que caíram na lava. Os gorilas vão ficar tão tempo, tão tempo. E um inguido tão tempo, tão tempo, tão tempo na lava que vai morrer. Aí todo mundo morreu. E só a Zilla restou. O campeão. Olha aqui meu povo. O campeão. Zilla. Mais conhecido como Godzilla dos Estados Unidos de 98. E é o pior filme. Mas é o lutador melhor com unhas amarelas. Ele vai na manicure chamada Japoneses para frente. Ele venceu todos os monstros. E agora ele tem bastante comida para comer durante meses. E ele vai comer agora quando venceu? Não. Ele vai entrar aqui dentro. Ele fez um buraco aqui. Ah, entrar para fora é melhor, não é não? Entrar para fora não existe essa palavra. Então não precisa falar entrar para dentro. Você vai entrar. Concorda? Agora. Vamos. Ele vai se disfarçar, é? É, ele vai se disfarçar agora. É, é. Essa mega luta vai ficando por aqui. É. Porque foi uma luta titânica. E os monstros precisam ir para o cemitério dos monstros. Enquanto o Zilla vai comer todo mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa mega luta. E nos acompanhem aí nas redes sociais. E comprem nossos livros, viu? Esperem. Dê o like por esse vídeo também. Tchau. Dá tchau, Batman. Tchau.